Música Sei que o medo te assusta O mal e a angústia querem abalar a tua fé Eu sei, pra você não é tão fácil Mas Deus te toma em seus braços E te diz pra descansar Ouça a voz do pai a lhe dizer Estou contigo A minha mão é forte Pra te livrar do perigo Eu tomo providência por você Eu hoje Posso mudar tudo, devolver alegria Acabar com o sofrimento e tirar dessa agonia Posso remover montanha, posso lhe dar a saída Posso reverter a história, posso devolver a vida Posso lhe dar o socorro, arrancar todo este mal E na sua prova hoje posto o corpo do final Eu posso tudo por você Que avala o mundo Somente Louve, exalte, adore o meu nome E só glorifique que eu entre em ação Despedaço o jogo e quebro as correntes Meu filho não tem, mas eu te encho do som Louve, exalte, alegres e não tenhas medo Eu hoje reverto sua situação Te amo e eu faço tudo Te tomo pedaço Ouça a voz do pai a lhe dizer Estou contigo A minha mão é forte Pra te livrar do perigo Eu tomo providência por você Eu hoje posso mudar tudo, devolver alegria Acabar com o sofrimento e tirar dessa agonia Posso rever montanha, posso lhe dar a saída Posso reverter a história, posso devolver a vida Posso lhe dar o socorro, arrancar todo este mal E na sua prova hoje posto o corpo do final Eu posso tudo por você Que avala o mundo Somente Louve, exalte, adore o meu nome E só glorifique E só glorifique que eu entre em ação Despedaço o jogo e quebro as correntes Meu filho não tem, mas eu te encho do som Louve, exalte, alegres e não tenhas medo Eu hoje reverto sua situação Te amo e eu faço tudo Te tomo, te tomo, te dou, te dou, te dou, te dou, te dou Te amo Te amo Te amo